Magnífica vista no alto da Serra de Sintra. Lá ao fundo vê-se a costa de Caparica. Vê-se Cascais, Oeiras, Lisboa. Neste alto, em Santa Eufémia, a vista é linda. Aqui, todos os anos, no 1º de Maio, habitantes da União de Freguesias organizam uma festa. E vêm para aqui, para esta vista. A organização fica à carga da União de Freguesias de Sintra. Este ano tiveram como convidados o vereador Carlos Perreiras e, ao lado, o vereador Marco Almeida, líder do movimento Sintrenses com Marco Almeida. Esta organização, como já dissemos, fica à cargo da União de Freguesias de Sintra e o seu presidente Eduardo Casinhas ali está. A festa teve gente nova e gente que é jovem há mais tempo. E para o ano, há mais. Gente, é para o ano, se os quiser. A festa teve gente nova e gente que é jovem há mais tempo.